Várias vezes, amanhecia um corpo na porta de casa ou um pouco mais à frente. Paz não existe. Cada esquina era uma boca de fumo, era um bandido. Antigamente aqui era muito pior do que hoje em dia as pessoas têm medo, mas era muito pior. Eu comecei a dançar com cinco anos e eu já sabia o que eu queria, que era estar ali e estar sempre dançando. Mas sempre quando tinha um tempozinho, eu ficava ali treinando, sabe? E as meninas iam aparecendo, sabe? Pedindo pra mim poder ensinar aquilo que eu sabia. Sete, oito, subiu. Cabeça, meninas. Olha pra mim. Parou aí. Sete, oito, subiu, o braço, tirou. Ei, sorriso falso. Sai com essa perna esticada, sapato alto. Foi, Liana. Girou. Braço. Fecha a perna. Fez o de vocês. Vamos lá, menina. Tá bom pra mim? Não. O quê? Não. Falta muito aí. Eles parecem uns robozinhos dançando. A pessoa que tá vendo vocês dançando tem que sentir vontade de dançar também. Eu vejo todo mundo aqui com bastante capacidade de estar lá fora fazendo mil coisas. Dançando, estudando, trabalhando. Então usem isso como arma de vocês. Dá pra entender isso? Dá. Beleza? Beleza. Eu quero ver a coreografia melhor com tudo isso que eu falei. Vira, não vem, vira. Convida, por favor. Roda mundo, roda gigante. Roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante. Nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante. Roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante. Nas voltas do meu coração. Assim que eu fiz 18, eu decidi parar pra ajudar em casa. Foi minha memória de adolescência sem pior. Isso. Sobe a bunda dela pra cima. Não sei. Tem que subir, nem ela. Nem você não. Ela tem que subir vocês. Certo? Volta. Mas tem gente que sabe o tempo, né? Então faça. De novo. E treinando, ela plantava muito essa semente de você não se aceitar como pobre coitado. De você sempre querer crescer. Boa parte das minhas alunas tem algum parentesco com a criminalidade. Assim, ou é filha, ou é prima, ou é irmã, ou é sobrinha de um bandido, de alguma coisa desse tipo. Elas são afetadas diretamente. Não, a gente, minha vó não deixava a gente sair, era mais por conta da violência mesmo. Consigo mostrar praquelas, pras meninas, que são desafios. E que elas podem saltar, como o próprio balé, e passar por eles de alguma forma. Eu, eu vejo meninas que são pedras a serem lapidadas. Elas podem se moldar e se tornar bailarinas excelentes. Sem paul, tem um papel de patão? Todo mundo passa o batão? Todo mundo passa o batão? É, mamãe. Não, não. Eu vou maquiar, hein? Tá, mamãe? Bora, dupla em ordem de tamanho. Dupla. 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 Bom dia a todos, gostaria de dizer que a presença de vocês é muito importante, pois nós sabemos a dificuldade que nossos atletas encontram, onde nós gostaríamos de chamar a professora Tuani e o projeto Na Ponta dos Pés para fazer essa abertura oficial no tablado central. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E acho que o meu papel é esse, é transmitir para essas meninas uma semente diferente para elas, saber que elas podem ser muito mais, que elas podem sair desses muros que a comunidade nos prende, isso fez o Complexo do Alemão lutar e a gente continuar lutando por coisas melhores. As vezes eu fico brincando que o topo da montanha não é o máximo para mim, se eu conseguir subir mais, eu vou subir. A CIDADE NO BRASIL